Streets of Rage foi um briga de rua icônico de Mega Drive Numa época em que os melhores jogos não estavam nos consoles domésticos E sim nos arcades, a SEGA fez um inverso Em vez de usar toda a capacidade de uma placa de arcade para fazer um beating up E depois portar para um console doméstico Ela focou em fazer um game que tivesse tudo que há de melhor no fliperama Mas para um console caseiro, o Mega Drive E olha que estamos falando da SEGA Uma empresa que sempre foi sinônimo de arcade Mas você já se perguntou O que as revistas de videogame pelo mundo falavam sobre Streets of Rage na época? Isso que nós vamos ver no vídeo de hoje Nós vamos dar uma volta pelo mundo e ver se elas acertaram ou não Então, bora! A revista Game Pro dos Estados Unidos de 1991 Que tinha na capa o quarteto de Star Wars Leia, Luke Skywalker, Han Solo e o vilão Darth Vader Trazia apenas uma pequena nota de Streets of Rage A matéria era escrita por Dr. Dave E já dava o cartão de visita Dizendo que o game era produzido pelos mesmos criadores de Alien Storm e Golden Axe Ressaltava o capricho do game e que poderia se escolher entre três personagens E o melhor Se poderia jogar em multiplayer de dois jogadores E ainda dizia Se você gosta de Double Dragon ou Final Fight Tem que jogar Streets of Rage Terminando com notas máximas nos quesitos Gráfico, som, jogabilidade, diversão Só dando uma nota menor no desafio Essas avaliações com carinha são um show, né? Cês não acham? A EGM dos Estados Unidos de julho de 1991 Que tinha na capa o Arnaldão Ameaçador de Exterminador do Futuro 2 Que é um filmaço, né? Dava página dupla ao jogo Com poucas informações, mas muitas imagens Dizendo a história do game Destacando a diversidade de jogabilidade de cada personagem Que a diversão tem oito fases E no final enaltecendo a incrível trilha sonora de Uso Koshiro A Computer e Videogames do Reino Unido De outubro de 1991 Que dava de brinde uma figurinha do Mario que se mexia Fez um review com várias pessoas Cada um falando de um aspecto do jogo Em três páginas E no final dava uma nota ao jogo De 93 de 100 Nada mal, hein? A Bip Mega Drive do Japão De agosto de 1991 Tinha uma parte de notas Semelhante a Famitsu Em que quatro especialistas Dão a sua nota ao jogo No caso de Streets of Rage Ou Bare Knuckle Como é conhecido aqui no Japão Uma pessoa deu nota 6 Duas deram nota 8 E uma deu nota 9 A Consoles Plus da França De setembro de 1991 Dá duas páginas para Streets of Rage Dando foco na animação E nas diferentes características dos personagens E diz que utilizou muito bem As mecânicas já famosas dos beating ups já existentes E faz uma comparação com Final Fight de Super Nintendo Que só é possível jogar sozinho Algo que eu achei muito estranho São as notas A revista dá 65% para a apresentação 74% para os gráficos 81% para o som 95% para a jogabilidade E 69% para o fator replay E da nota final E da nota final de 91% Mas de onde tiraram esse 91%? Pois se somando todas as notas da revista E dividir por 5 que são os quesitos Dá 76,8% Vai entender Acertaram na nota final Mas erraram nas notas individuais A EGM de agosto de 1991 Que tinha na capa esse guia de compras do Super Nintendo Trazia uma comparação semelhante a Famitsu também Em que 4 especialistas davam notas ao game E olha aí vocês que são fãs de comparações Final Fight e Streets of Rage ficaram um do lado do outro Final Fight com nota 7 de 3 pessoas E uma nota 8 Enquanto Streets of Rage fica com 4 notas 9 A Hobby Consolas da Espanha de novembro de 1991 Outra revista com destaque para o Exterminador do Futuro 2 Deu página dupla para Streets of Rage Primeiro contando o enredo do jogo Depois com uma nota dizendo que Streets of Rage Seria sucessor de Double Dragon E uma segunda página que falava do especial Que tem aquele míssil jogado pelo carro da polícia Que ajuda muito nos momentos tensos E termina recomendando o game como compra certa A nota final do game fica em 90 Com pontos positivos para música e jogabilidade E a parte negativa era que não podia jogar de 3 de uma vez? Bom, vou deixar só registrado aqui Essa foi a opinião da revista A Joypad da França de outubro de 1991 Tinha Streets of Rage na capa E dava ao game 3 páginas Dando uma ficha completa dos 3 personagens Axel, Blaze e Adam A revista tinha muitas imagens do jogo Com artes dos inimigos Explicação dos itens E até uma foto panorâmica da primeira fase A revista deu a maior nota até então ao jogo 95% A Sega Mega Drive Advanced Game de setembro de 1992 Do Reino Unido Só deu uma notinha no meio de outros jogos E deu uma nota até baixa, viu? 79% A May Machines do Reino Unido De setembro de 1991 Colocou Streets of Rage em página tripla Com muitas imagens do game Enredo Ficha técnica dos protagonistas E análise de dois colaboradores Com uma nota final de 90% A Mega Zone da Austrália De maio de 1992 Fez uma lambança Misturando as versões de Mega Drive E Master System Como se fosse um mesmo jogo Sendo que os jogos são bem diferentes Esse review pisou na bola A Player One da França De novembro de 1991 Destaca com duas páginas O game Comparando com grandes sucessos da Sega Muito texto na revista Enfatizando o enredo A trilha sonora E colocando como maior defeito do jogo Segundo a revista A dificuldade ser muito baixa Um review até que bem completo Com uma nota final de 83 As revistas brasileiras Ainda engatinhavam no Brasil Em 1991 Beiravam o amadorismo Mas mesmo assim Ainda noticiavam O que vinham de fora Eu encontrei Duas revistas nacionais Que deram espaço A Streets of Rage E com curiosidades Bem interessantes A Super Game De agosto de 1991 Dizia Uma onda de crimes Inundou as ruas Dessa outrora Pacata cidade Mais três ex-policiais Mestres em diferentes tipos de luta Se reuniram Para acabar com a baderna Escolha entre Hulk Wolf E Blaze E vá pro pau Quem gosta de jogo de luta Vai amar Streets of Rage São oito fases Graficamente chocantes Com trilha sonora De uso Koshiro E da Teen Shinobi Não é um conjunto punk São os melhores compositores da Sega Como em Altered Beast Dois jogadores podem lutar ao mesmo tempo Mas Streets of Rage É ainda mais legal Porque um pode combinar os golpes com o outro Blaze por exemplo Dá uma voadora com a ajuda de Wolf Às vezes você pode contar com a polícia Mas o melhor mesmo É contar com sua própria astúcia Aí tem outro aviso aqui do lado Meio que na diagonal Escolha Blaze para velocidade Wolf para força E Hulk para ter o melhor dos dois Você vê aí que o Wolf é o Adam O Hulk o Axel Essa aí é uma imagem do beta De Streets of Rage Ainda com os nomes não definitivos A ação Games de outubro de 1991 Trouxe apenas uma imagem a mais do game Mas o destaque mesmo Vai para o Streets of Rage com H A revista dizia Streets of Rage Esse é um quentíssimo jogo de luta Onde sua habilidade com joystick Será muito exigida Para desferir uma grande variedade de golpes Como socos Rasteiras Voadoras Saltos mortais E joelhadas São três personagens a sua escolha Wolf Hulk E Blaze Cada um com suas características E poderes diferentes Jogando em dupla É possível fazer com que os lutadores Comperem um com o outro Criando golpes ainda mais duros Contra os inimigos Mas cuidado Da mesma forma Como os parceiros podem se ajudar Os seus ataques também poderão ferir um ao outro O objetivo é limpar as ruas de Nova York Que foram tomadas por punks Mutantes E outros criminosos Game da SEGA Aí você vê a classificação Que o gráfico está no máximo Som e desafio Estão mais abaixo Diferente de todas as outras reviews Que o som é o destaque Essas foram as revistas Que cobriram o lançamento De Streets of Rage pelo mundo É bem legal poder recordar A visão que as pessoas tinham Da época desse game Streets of Rage Também teve versões Para Mega Drive e Game Gear E acredite Essas duas versões Eram bem diferentes Uma da outra Mas as matérias Das revistas Dessas versões Ficam para outra oportunidade Mas eu quero saber De você Quais as suas lembranças Com o primeiro Streets of Rage Jogou ele na época No seu Mega Drive? Me fala aí nos comentários Ah E não se esquece Me segue lá no Instagram E no Twitter Arroba Vitor e Sui Que lá eu posto Bastidores do canal E itens que eu ainda não postei aqui Então me segue lá Arroba Vitor e Sui No Instagram E no Twitter Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais E aí E aí Obrigado.